Galera, ó, vamos aqui nessa fase né, ó galera, eu acabei de descobrir um negócio aqui que não é muito legal não Acabei de descobrir um negócio que não é muito legal não, ó, é no episódio 7 eu acho de Kaizou Mario, é E eu tô no episódio 9, certo? Certo E aí tá tranquilo, agora tem uma coisa aqui, que foi do nada, ou não né, sei lá Não tem o episódio 7 das plataformas congeladas, ou sei lá, vocês não tinham visto? Ó, passei, passei Ó, na moral, sério, isso não pode ser verdade Eu vou falar o que aconteceu Nossa Ó, vou ter que esperar Ó, eu tava gravando vídeo Tá Eu tava gravando vídeo Até lá tá tudo normal Tudo na paz e na tranquilidade Peraí, eu vou descobrir o botão aqui Eu tava gravando Eu tava lá, comemorei com um estilo Eu comemorei com um estilo E... Quando eu terminei de gravar Ó, tem um botão aqui que facilita aqui Aqui Eu tava gravando aquela parte do... Da noção gradual dos carpados Que eu conseguia gravar Aí eu terminei de completar Não, não é do carpado Desculpa É... Aquelas lá das plataformas voadoras Aí eu tava lá, competando Aí eu tava, tipo, no... No meio dos carpados Não, no meio daquelas plataformas giratórias Dos caras do futebol americano Tipo esse aqui Aí eu tava lá Botei o vídeo no computador Aí depois eu botei No YouTube E publiquei Tá Fiquei feliz, boa Mais um vídeo publicado com sucesso Aí Aí só que tem uma coisa Na TV Tinha um episódio de... Ah, vai se ferrar esse bloco invisível Tinha um episódio de apenas o show Onde que o paiolita tava correndo E tava... E tava lá aquela música Do I So Fire Away Alguma coisa assim Aquela música do paiolito correndo Do apenas o show Cê sabe? Aí, tá tranquilo Só que aí O problema É que a câmera Ela gravou a música Na... Que passou na TV Porque se você não sabe Eu gravo no... Eu gravo esse jogo aqui no computador E tem a TV... E tem a TV junto Perto do computador Aí tava a música do paiolito correndo no vídeo Aí depois... Aí depois sabe o que fizeram? Recebiam direitos autorais por causa disso Tava mostrando o tempo de duração que tava lá Que ocorreu Aí sabe o que fizeram? Bloquearam o meu vídeo por causa disso Só porque eu coloquei a música Do nada Isso foi sem querer Eu não quis botar a música Eu não sabia Que... O celular Gravava o som da TV Eu não sabia disso Isso foi uma coisa Que não era pra acontecer Aí o que eu faço? Vou cagar outro vídeo agora? Eu vou gravar todas as fases de novo Naquela parte? Ou eu vou... Fazer de conta que nada aconteceu Pra ficar super espontâneo O vídeo Lá que acontece lá É isso que eu vou ser... Forçado a jogar? Eu tô com uma apta aqui Por ficar jogando essa bosta Desse jogo super impossível É inacreditável É inacreditável Que se dispõe aqui Pra gravar umas 3 horas de gameplay E sempre tem alguma coisa de errado Agora eu tô aqui, né? Nessa parte Meu Deus do céu Inacreditável Bloquearam o meu vídeo, né? Parabéns Bloquearam o meu vídeo Eu coloquei... Eu não coloquei de propósito A música Eu não coloquei Eu não sabia que a câmera Gravava o som da TV Junto Aí bloquearam Bloquearam o mundo inteiro, né? Parabéns, viu? Vai Nossa Oh, mata Matou Peraí Ah, tá Dá pra... Dá pra atravessar Peraí Eu não sei o que eu vou fazer, né? Eu tô fazendo um processo aqui Que tá demorando muito Aí se isso salvar o meu vídeo Vou ficar bem feliz da vida Peraí O carpado é mais rápido E mais seguro Carpado é vida Peraí Vai tomar no seu... Peraí Pô, na moral, cara Esse bloco... Esse bloco tá em todo canto Não é possível Meu Deus do céu Sério, o que o criador fez com essa água? Pera aí É que não dá pra salvar com um bicho No meu pé, né? Pra não largar no meu pé Pera aí Isso! Não deu Assim, por que que eu não Por que que eu não comentei no último vídeo do Kaiso Mario? Que é aquele do Aquele do Do O Anodio Carpado Bom, vou dizer o motivo Que eu gravei esse vídeo antes do O tempo Será que dá? Pera aí Será que dá? Não dá não Eu não tenho distância Mas se der, mano Não dá Ficar esperando mais um pouquinho, né? Vambora Vamos ficar esperando, né? Aí consegui Espero o Churumi passar Esse Churumi aí Eu não sei o que o criador fez com essa água Ele venenou essa água Isso não existia no Kaiso Mario World Quer dizer, no Não Isso aqui não existia no Kaiso Mario Kaiso Mario não Super Mario World Porque Kaiso Mario é óbvio, né? Mas ele não pula, né? Ele não acerta o bloco Tá de sacanagem Eu não sei o que eu vou fazer com aquele vídeo, não Se dá pra salvar Se dá pra salvar Vou ficar muito feliz Porque Tô removendo a música Tô tentando Se não conseguir me remover Aí não vai ter mais Kaiso Mario Porque não Não quero passar aquilo de novo Tá, já sei Já sei o que eu tenho que fazer Vai ter que ser frenético Caraca, pula Mario Acerta o bloco Carpa de vidro Eu não alcanço o negócio Pô, sacanagem, né, criador? Pera aí Aê, consegui Agora Agora você tem que ser no modo Velozes e Furiosos, for real Vai Ah não Tem que pular e depois Tem que pular e depois Ah, não deu tempo Só que é difícil Ah, não deu Chorou, meu horrível Consegui Consegui Vamos dar um save extra aqui, né Save extra Muito obrigado Agora eu tô com o Mario Grande Eu queria Pera aí, vamos esperar A sala do churro Vamos salvar Vamos salvar Agora tem esse dinossauro Flamejante Não, o Mario não pode morrer Quero ficar com o Mario Grande Ah, mas tem um negócio ali que o Mario tem que ficar pequeno Caraca, cara Caraca, cara Que jogo é esse? Pro Mario ficar pequeno É que nem Super Mario Maker No modo desperte Ou super desperte Sei lá Ah, quero ficar com o Mario Grande Tipo o Mario se sacrificar Não dá tempo Peraí Agora deve dar, né Deve dar Ah, mas o Mario não pula Desgraça Ah, dane-se O Mario não pula Tem peixe Ah, meu Deus do céu Não sei o que fazer Dane-se Fica com o Mario Grande Não dá tempo, né Esse criador Vambora Tá, então eu vou pular Peraí Em vez de carpar Eu pulo Ficar bem na pontinha Tem que ficar bem na pontinha Bora 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 O que dá 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 Peraí Jogo lazarento Eu apertei Não vai Peraí Não olha pra cima Articulação no braço Que dói Peraí Pronto Porque aí eu posso me preparar aqui Porque o botão de load Fica muito longe Do meu controle Que eu jogo Pra controlar o Mario Entendeu É por isso que eu pausei Vamos embora Tomara que isso dá certo É, né Se cooperar um pouquinho Né, Mario Mario Mal voa, né Peraí Peraí Nesse jogo Eu esqueci que Que com o Mario Grande tem que pular Não Tem que pular Pula O carpado é pra depois Aí Não, peraí Tem que salvar Droga 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 Opa Tem que ser no momento exato Agora o meu medo É salvar morrendo Nossa Consegui Eu acho que eu salvei morrendo Salvei não Salvei não Para de gritar aí Ah, droga Gustavo Nossa, mano Esse bloco tá me lembrando Aquela fase que eu matei o Buu No primeiro Kaiso Mario Ah, mano Vai se ferrar Vai Não Isso é muito difícil Consegui Consegui de primeira De quarta De quarta Que foi? Não Peraí Ah, não quebra, né Quebrou no copa, né Quebra no copa, cara Na moral, né Será que coopera comigo, por favor? Coopera Quebra no picho Aê, consegui Eu consegui Eu consegui Eu consegui Peraí Eu não tô dando save resta Porque eu tenho medo de salvar Morrendo Nossa Agora eu vou ter que fazer um negócio impossível Não pulei Lindo Não pulei, né Não consegui Peraí Na moral Fase normal De Super Mario Era pegar a Penny e voar Isso era normal Isso não era normal É Mario voando Encarando o Fantasma Qualquer coisa Não essa bosta aqui Nossa Bosta aqui Peraí A música voltou Caraca A música voltou Como assim A música voltou Eba Que alegria Do coração Essa música é boa Eu apertei pra esquerda Sem querer Nossa Ah, Mario Pelo amor de Deus, né Pula, né Quer dizer Acerta no cano Mario, acerta o cano Moral Vou ter que salvar na hora que o Mario tá com o Yoshi Pronto Agora salva, né Um save, né Acho que ele tá aqui Save Salva Não, não é pra largar o Yoshi Eu acho muito sacanagem Porque o Yoshi Ele vai ter que morrer Porque vai me sacrificar O Yoshi tem que ser muito bem respeitado Porque ele Se não fosse ele O Mario e o Luigi Não estariam nessa aventura de agora, né Não é mesmo? Não é mesmo, Nintendo? Não é mesmo? Não é mesmo, Caio Mario Na moral Chega 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 Na moral Bloco invisível Até no cano Não Meu Deus Mario Aí Passei Passei Salvo o negócio Por favor Obrigado Ah, golfinho Agora tá me lembrando aquela fase lá dos golfinhos assassinos Muito louco Vou dar um save extra Pra não dar ruim Aqui tem que ser o modo Deep Insane Game Ah, era pra ter pulado Ah, velho Eu tô muito inocente Espera 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 Não dá pra esperar Ah, puta merda Espera Ah, por favor Ah, por favor Ah, por favor Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.